Oi, pessoal, tudo bem por aí? Vamos chegando nesta terça-feira com as principais informações do esporte da nossa região. E para fazer os comentários, o meu parceiro Antônio Carna. Boa tarde. Palmeiras, segundo do Brasileirão, vai terminar como vice, é isso mesmo? Grande coisa. Dá para se contentar. Estou precisando de goleiro vocês, repito, não tem goleiro. Estou perguntando do Palmeiras. Não, está bom, ganhou antes lá, joguinho meio que teve lá. O bacana foi a despedida do Zé Roberto, gente boa que o futebol brasileiro proporcionou a todos nós. Andressa, vamos falar das coisas do nosso esporte aqui da região, dentro do nosso Donos da Bola. Você que está nos acompanhando aí, seja bem-vindo. Exatamente. Vamos começar pela nona edição da Copa Band Los Paleteiros Etepe de futebol de base, que também é patrocinada pela Seja Digital. No final de semana, aconteceram os jogos que definiram os classificados da Série Ouro. E nossa equipe de reportagem acompanhou as partidas na sede de São José dos Campos. Dá uma olhada. Todo mundo que está aqui em campo chegou até as quartas de final. E não foi fácil. Agora tudo vai ficando mais difícil e a disputa acirrada. Nós temos que se indicar mais e jogar muito mais. Quando está na final, também, e até na semi, você vai ter uma pressão em cima de você. Daí, se você perde, é, dura um jeito. Tem gente olhando, gritando. Daí é meio difícil para a gente jogar aqui dentro. A gente se sente muito bem. Nas quartas de final, pelo menos, a gente passou. Agora é lutar. Tem muita garra, raça, pela semifinal. No começo, vem tudo mais fraco. Daí, a gente perdeu hoje, mas tudo bem. Na Arena de São José, os pequenos atletas encararam o sol daqueles. Tinha que ter parada técnica até para a hidratação. Mas mesmo nesse calorão, os meninos estavam se esforçando para correr atrás do gol da vitória. E, claro, todos eles contavam com o incentivo mais que importante que vinha de fora. Uma torcida que acompanhava cada lance. Mas e aí, o coração está a mil? A mil, a mil, a mil. Noite o moleiro sofre, né? Estou torcendo para o Moreira Esporte. Meu filho é o Lucas Rafael. Eu estou apoiando ele em tudo, apoio ele em tudo nessa vida. E o futebol não é diferente, né? Acho que é muito importante para a carreira dele mesmo. Ele que sonha em ser um jogador. Então, vamos juntos, né? Na categoria Sub-9, o time de São José goleou por 4x1 a equipe de Jacareí. Mas o importante aqui é participar e aprender a cada jogo. O que importa é a integração do campeonato. Para a integração dos meninos, dos pais, né? E é isso. Eu acho que, além de tudo, é disciplina, respeito, né? Neste fim de semana, a correria foi grande. 24 jogos divididos em 5 categorias diferentes disputados. Aqui em São José e em Taubaté. Essa aqui já é a nona etapa da competição. Os classificados de hoje jogam semana que vem, aí fazem parte das semifinais. Aí semana que vem se junta com as equipes das semifinais Série Prata. Então, vão ter mais 20 jogos semana que vem. A Copa agora segue para a décima edição e, claro, com vitórias e derrotas e com aquela troca de figurinhas tradicional no intervalo. Ah, e lembrando, esta caixa aqui continua arrecadando material de esportes e está no aguardo da sua solidariedade. É, você pode juntar aí o seu material esportivo, que você não usa mais, de repente o pézinho cresceu um pouco, não é? O corpinho também. Vale a pena aí fazer a sua doação, final de ano, realmente vale a pena para ajudar quem precisa. Não é só chuteira, não, né? Não, não. Pode ser. A gente tem o calção, o agasalho, camisa, tudo, o pai de meia é bom, né? Esteja em bom estado para poder ajudar aquele que está precisando um pouquinho mais, né? Exatamente. Bacana o gramado ali. Foi lá no Arena Sul, lá, né? Do Renato Mamedi, que fez essa parceria aí com a Copinha no sábado, bacana, um gramado novinho, espetacular, a molecada correndo muito, fazendo os gols, aparecendo para dar entrevista. Já está aprendendo, né? Já vem falando aí e tal. Já está mirando profissional, né, Carlos? É, muita gente bacana. Agora estamos chegando na reta final, né, Andrés? Faltam só duas semanas. Exatamente. Semifinal agora e depois no primeiro domingo de dezembro. Agora já é o primeiro domingo de dezembro, né? E já no segundo domingo de dezembro é a grande decisão para ver quem sai como campeão. São várias categorias, né? A molecada está correndo bastante. É, os jogos das semifinais da Série Ouro começam na sexta-feira, sexta, sábado e domingo, em todas as sedes. E também da Série Prata começam os jogos para definir também os semifinalistas e os finalistas, claro, da competição. Lembrando que todas as tabelas estão no nosso Facebook, aliás, o nosso não, né? No Facebook da Copinha, pode colocar na tela, tá aí, ó, nona Copa Bandilas Paleteiros e TEP de futebol de base. Você sobe aqui, tem o vídeo, tem as tabelas com todos os resultados dos jogos, tem fotos da garotada jogando bola, jogando muita bola e vocês podem aproveitar tudo isso e curtir lá e replicar também no seu Facebook, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre planejamento. Você sabia que planejando e tendo disciplina você pode conquistar a tão sonhada casa? Ou trocar de carro sem dores de cabeça? E o melhor, sem gastar muito? Pois é, o Embracon pode ajudar a você realizar os seus sonhos. Com o sistema de consórcio, você realiza o seu sonho sem a cobrança de juros e com parcelas de acordo com a sua necessidade. Show de bola, não é? Portanto, faça o melhor negócio com o planejamento sob medida pra você. Fundada em 1988, com toda a tradição, o consórcio Embracon é uma das maiores e mais conceituadas empresas de consórcio de imóveis e também automóveis do nosso país. Solidez, segurança e a confiança que você precisa para o seu investimento. Então faça já uma simulação sem compromisso no embracon.com.br. É o site embracon.com.br. Planeje o seu futuro e o da sua família. Consórcio Embracon, porque planejar faz bem. Daqui a pouquinho, mais informações do esporte da nossa região. Tem corrida Capitão Mafuz, tem Copa Paulista de futsal com os times da região. A gente volta já.